Olá, este é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou a Raíssa Alomonte e você é sempre bem-vindo. No Dia Mundial da Pizza, a gente fala sobre o setor que conta com 70 mil estabelecimentos no Brasil. Turismo estrangeiro no país tem aumentado o faturamento, faturamento recorde para o mês de maio. Empreendedor cria galeria de arte na própria casa para atrair turistas no Pantanal. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Hoje, dia 10 de julho, é comemorado o Dia da Pizza. Apesar da origem italiana, ela já virou uma tradição aqui no Brasil, não é mesmo? A iguaria tem atraído cada vez mais o interesse de micro e pequenos empresários que apostam em novas estratégias para vender mais. Com ou sem motivo, é sempre uma ótima opção. Sem dúvidas, a pizza caiu no gosto dos brasileiros. É muito gostoso e eu amo a questão de se reunir sempre para comer com a galera. A gente nunca é uma coisa que eu peço sozinha para comer, é sempre com todo mundo. É um lanche rápido, você está sem opção, ah, o que a gente vai adiantar? Ah, vamos pedir uma pizza. Então, assim, a pizza é uma coisa maravilhosa. É democrático, existem poucas pessoas que eu conheço que não gostam de pizza. A popularidade das pizzarias tornou este mercado estável e promissor. A pizza se tornou tão popular que ganhou um dia próprio. De acordo com dados da Associação Brasileira de Pizzarias do Brasil, a Bupra, no país são mais de 70 mil estabelecimentos e nove em cada dez pizzarias são de microempresas, incluindo o mês. Este microempreendedor individual está à frente do pequeno negócio há dez anos no centro da capital federal. Como eu já tinha oito anos como gerente da pizzaria e quem tomava conta do negócio geralmente era eu. O dono ficava por fora e eu que gerenciava tudo. Então, os clientes que eu cativei já eram próprios meus clientes. Então, para mim continuar com a pizzaria, como eu ia continuar com os mesmos clientes e com o mesmo nome da pizzaria, isso foi que me motivou a continuar com a pizzaria Melhor Fatia. Para o Birailton, a aposta na venda de pizzas em fatias foi determinante para a manutenção do negócio pós pandemia. Muitas pessoas, às vezes, não querem comer uma pizza inteira, têm vontade de comer uma fatia, duas fatias e não precisam comprar uma pizza inteira. Vêm aqui e comem os sabores que a pessoa quer. Muitas das vezes não tem na estufa o sabor que a pessoa quer. A gente vai lá e faz na hora, sai quentinha na hora, o queijo derretendo. E esse é o diferencial, que a pessoa vê a pizza saindo quentinha ali, ele espera 5, 10 minutinhos e sai daqui satisfeito com a fatia da pizza, qualquer sabores. O conhecimento sobre o mercado de pizzaria deu ao empreendedor as ferramentas necessárias para tocar o próprio ponto. Os cuidados que a gente tem, geralmente, é manter a loja sempre limpa, com os clientes chegarem a ver a loja limpa, com atendimento bom e armazenamento da mercadoria na cozinha, sempre nas embalagens fechadas e na geladeira. O que chama mais atenção na pizza é a questão da tela entrega e a pizza chegar quentinha para os nossos clientes, porque à medida que a gente tem um bom atendimento com os nossos clientes e na hora da entrega não tem um atraso para as pizzas chegarem frias, isso é o diferencial daqui das nossas pizzarias. E mãos à massa. Aqui, o Bira Hilton e a pizzaiola Cleide, que está com ele desde o início do negócio, dão conta de todo o trabalho. Muita dedicação, amor e fazer com muita higiene. A pizza para o cliente, assim como eu quero ser bem tratada e comer uma coisa de qualidade, eu faço para o cliente do mesmo jeito que eu queria comer. A praticidade atrai a clientela. Vender a fatia é uma boa opção, porque igual eu sozinha não dou conta de comer uma pizza inteira, mas aí tem a opção de escolher vários pedaços e de sabores diferentes, então achei muito interessante. Foi o que me chamou a atenção, né? Segundo o empreendedor, as festas de final de ano marcam o auge das vendas. E para aproveitar o período, foi preciso criar estratégias. Em dezembro tem muita confraternização das empresas, então tem um fluxo muito maior de tela entrega. Então tem aumentado, assim, uns 30%, 40% na nossa soma aqui no caixa. Ai, que delícia, hein? Já fiquei a sugestão para o lanche agora da noite. E o setor de alimentação fora do lar agora tem acesso a soluções gratuitas criadas pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, pelo SEBRAE. Os empreendedores vão ter acesso a estudos de mercado e tendências de consumo em diversas áreas, como segurança alimentar, gestão financeira e economia circular. A inscrição deve ser feita pelo site que aparece aí na sua tela, ó, parceria.sebrae.brasil.com.br. Anota aí que é uma chance boa. E como criar um diferencial em um mercado saturado? Hoje o nosso bate-papo é com o empreendedor que transformou as tradicionais pipocas em produtos personalizados. Nessa loja, o cliente escolhe muito além do doce e do salgado. Já quero saber, e quem conta para a gente é o fundador da Pops Fantasy, o Toshio Ito. Oi, Toshio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Aissa. Boa noite também para todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal do Empreendedor. Vamos falar sobre empreendedorismo, né? Bora! Que sabores são esses no mundo da pipoca? Que história é essa? Conta para a gente um pouquinho da sua empresa. Pois é, né? Aqui atrás, né? Está o carrinho de pipoca que há 16 anos eu e minha esposa, a gente começou a empreender. Era uma situação de vida que não tínhamos muita saída, mas podíamos sim empreender fazendo alguma coisa diferente. Era uma situação daquela que você tem uma necessidade e encontramos uma oportunidade. O pipoca é um produto que o brasileiro, de modo geral, gosta muito, só que ele carecia de inovação. E, de repente, se você aprendemos a fazer uma pipoca vermelha, por que não fazer pipoca de várias cores? E o outro objetivo, por que não fazer pipoca com sabores, né? Então, foi dessa maneira, mas numa luta de muitos e muitos anos, né? Porque com pouco recurso. Logo no começo, a gente tentou fazer uma... Tentou achar uma solução, fazer uma loja, não deu certo, nos endividamos. Então, isso começou a ser testado muito a resiliência e a necessidade de estarmos, mesmo fazendo de maneira mais simplificada, criar um produto que não existia e, de repente, esse produto explodiu no mercado. Não só para a gente, mas, claro, abriu o mercado todo brasileiro de pipocas e algodões doces em copos, coisa que não existia antes, né? Então, acho que essa foi a principal sacada, né? Com pouca coisa, poucos recursos de maneira simples, conseguir abrir um mercado totalmente novo, né? Que não existia ainda no Brasil. Ideias até simples, né? Então, mas precisou ralar, mas precisamos ralar bastante, pensar bastante e empreender muito, né? Realmente, como você falou, né? É ter resiliência. Agora, eu vi ali, né? A pipoca no copo já, assim, embalada e tudo. E tem um carrinho também. Ai, que bacana! E como você vende hoje? Qual a principal forma de comercialização, então, dessa pipoca hoje? Isso, a pop fantasy, né? Então, já durante os primeiros sete anos, nós fazíamos muitas festas, eventos de rua, porta de igreja e de tudo mais. Até grandes eventos, né? Nos especializamos. Depois, aos poucos, começamos a fabricação, no sistema de fabricação. E dessa maneira, hoje, assim, a gente atende pontos de venda, né? Então, lojistas, lojas, empórios, conveniências, ou seja, né? O ponto de venda normal. Então, nós fabricamos, atendemos aí o público, né? O B2B, né? Lidamos aí diretamente com outras empresas. Mas também há pessoas que, às vezes, nos pedem, né? Entre em contato, querem também comprar em quantidade menor. E, na medida do possível, não é o nosso core business, mas nós também atendemos, né? Faz parte do nosso DNA, tudo isso, né? Como é que faz para essa pipoca não murchar? Pois é, né? Tem dois fatores. Acho que um deles foi um pouco da própria fórmula que nós criamos, né? E onde ele permanece, ele fica com uma crocância, ele fica muito bonito, né? Ele fica com um brilho especial e macio por dentro. Então, tem uma questão da forma com que a gente desenvolveu. E outro também, a embalagem ajuda bastante, né? Foi, acho que, a sacada do copo é porque, do modo tradicional da gente pensar, Raíssa, eu precisaria ter máquinas, embaladoras, fabricar bastante para vender bastante. Mas isso não resolveria o problema de validade também. E, por outro lado, não tinha dinheiro para comprar máquinas e estávamos começando. Todo microempreendedor ou MEI que está começando hoje em dia, ele não tem pontos de venda, nem capacidade de produção. Então, quando tivemos a ideia, a sacada do copo, e a gente começava a colocar nele, passando ferro de passar roupa, né? Para selar o selo de alumínio e começamos a investir na beleza da embalagem, né? Onde foi a partir dali que a gente começou a abrir o mercado de pontos de venda com uma segurança maior, inclusive vendendo para alguns lugares muito tradicionais. Então, a inovação primeiro foi no produto, mas depois foi na embalagem. E ela me permitindo essa validade, ela sendo bonita e ela sendo prática, né? Para as pessoas, para a criança, para a mamãe, para quem vai presentear a outra pessoa. Então, isso automaticamente ajudou muito na questão da logística. Mas a gente tinha que fazer um produto de valor agregado, né? Porque a pipoca, tradicionalmente, ela é um produto, assim, barato. Então, quando você cria uma nova forma de você, um encantamento, você vende encantamento na pipoca, então isso cria o valor que foi possível fazer com que a gente vendesse para outros estados, outros lugares longe daqui do interior, né? Que estamos no interior de São Paulo e Marília. Que bacana! E vocês estão presentes onde hoje? Então, estamos aqui, né? Espalhados em alguns estados, o estado de São Paulo, né? Um pouco mais forte, mas também no Rio Grande do Sul, entrando um pouco em Santa Catarina, no Paraná, né? Um pouquinho também em Minas. Mas, enfim, ela foi indo, foi indo, e alguns outros estados também em menor intensidade, mas agora estamos dentro desse plano aqui também de expansão. A gente sabe que tem muitas coisas, né? Que a gente interfere, questão de logística, questão tributária, né? A gente fala de reforma tributária importante para a gente deixar mais racional tudo isso, né? Mas a luta continua, né? Principalmente pós-pandemia, né? Ter sobrevivido foi bem difícil, mas hoje a gente tem que se adaptar a tudo isso também. Caramba, que exemplo! Você imaginava que vocês iam chegar? Eu estou vendo ali imagens do depósito grande e também já emendo com a pergunta de quais são os próximos passos. Pois é, né? Eu acho que imaginar, assim, existia, claro, quando você começa e tem que começar na rua, né? Você tem duas opções, ou você pode se lamentar porque aos 36 anos você é sem casado, a vida te levou a isso, ou você pode imaginar que se você começa ali pode ser um recomeço e você pode fazer algo, se você está embaixo, qualquer coisa a mais que você quiser, você já vai estar melhor do de onde começou. Então você se inspira nisso, né? De modo geral, sim, a gente imaginava, mas é estranho você imaginar e ver as coisas andarem de acordo com o plano, apesar dos percalços que existem no caminho, né? Mas, assim, foi bem interessante, acho que nesse processo todo da gente enxergar, viver e os próximos passos, assim, né? Quais os próximos lançamentos, quais as necessidades desse mercado, de outros mercados, né? Então, assim, a gente tem que ter um sonho grande, mas mantendo o pé no chão, né? Porque a luta, você sabe, ela tem que ser muito responsável, é uma luta diária também, né? A gente não pode saber... Tem a questão, às vezes, do empreendedorismo, que apenas é o motivador, mas, assim, a gente tem a motivação, né? Mas tem a necessidade da capacitação, tem a necessidade de você estar atento, a gente pode errar e se errar, onde que a gente conserta, né? É uma coisa que vai ser constante para o resto da vida, isso faz parte da vida. Que bacana, Toshio! Olha, muito bonita a história de vocês, parabéns aí pela Pops Fantasy, que veio muitas outras vendas e muita expansão aí pela frente. Sucesso para você e até a próxima, hein? Muito obrigado, tchau, tchau! Boa noite, tchau, tchau! Outra... Olha que delícia, né? É muito bom ver essas histórias para inspirar a gente. Vamos para o intervalo e no próximo bloco você confere o programa do governo que incentivou a compra de carros populares. A gente volta já. Já estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Fica com a gente que tem muita dica vindo por aí. Com 125 mil unidades vendidas, chegou ao fim o programa do governo que facilitava a compra de carros populares. O resultado do programa foi positivo para os pequenos negócios? A gente vai saber agora com o especialista Tiago Concer. Oi, Tiago, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Para os amantes de Harry Potter, eu estou aqui num quadro de Harry Potter, num dos quartos dos meus filhos aqui hoje, para ficar com a internet cabeada, certinha para vocês, para discutir um assunto, mais ou menos, viu? Mais ou menos. Deu o que falar esse programa. O quarto está ótimo, a gente gosta de variar realmente o cenário. agora me conta, qual a análise desse programa aí do governo? Muita gente foi lá na concessionária, vê os carros. Foi um bom negócio ou não? Conta para a gente. Bom, para começar, o Toshio, que você acabou de conversar com ele, é um amigo de muito tempo. Eu não sabia que ele estava aqui hoje no programa. Um cara incrível, conheço a história de muito tempo. E olha, foi uma ótima escolha, que é ter uma história com muita exiliência, que é a cara do empreendedor brasileiro. Então, muito legal a matéria aí. Bom, sobre esse nosso assunto, teve muita conversa com isso e não tem como desassociar. No meu quadro aqui, a gente fala sobre negócios, mas não sou especialista político, mas não tem como a gente desassociar, porque foi uma medida política para isso. Então, olhando primeiro, para o cenário político-social, a intenção era, principalmente, a de manter empregos, que é um setor que gera muitos empregos e estava com muita dificuldade. Bom, se a gente pegar um pouco do histórico, rapidamente, a gente vai ver que não dá certo esse plano. No entanto, que só para vocês terem uma ideia, de 2020 para 2021, não estou contabilizando esses 650 milhões que foi desse último plano. De 2000 a 2021, já foram 69 bilhões de reais de incentivos para a indústria automobilística. Então, assim, ela toda hora pede, 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 e a gente não consegue deixar ela serena, perene. Por quê? Porque o que funciona realmente é crédito fácil nesse mercado. quer dizer, você tem um crédito baixo para que as pessoas possam conseguir financiar o seu automóvel e que também tem um desenho tributário para que essas empresas consigam ser rentáveis para que não fiquem pedindo dinheiro a todo momento para o governo. Então, sim, na prática, isso não funciona. Além de colocar mais de cento e poucos mil carros para a rua, o que gera isso, todo um impacto ambiental gigantesco, e não resolve grande parte do problema. E não é popular. Afinal, nós estamos falando do carro mais barato, 69 mil reais. A gente sabe que esse desafio é muito grande para a maioria das pessoas, até porque não tem crédito no mercado. Então, para negócios, também isso não foi muito positivo. Por quê? Porque as pessoas que tinham para o negócio de carro, as pessoas que estavam com um pouquinho de dinheiro guardando, não sabiam se ia comprar o carro, aproveitou a promoção e comprou. Então, o que vai acontecer agora é um impacto muito forte no setor de automóveis. No entanto, que esse programa não funcionou, que a segunda montadora que mais utilizou desses créditos, que foi a Volkswagen, utilizou 100 milhões, você viu aí, ela colocou em férias coletivas três fábricas dela, do Paraná e do São Paulo. Então, realmente, ele não funcionou muito bem. Em termos de negócio, as concessionárias que vendem esses carros, elas sempre estão muito mal preparadas. E isso é um assunto que toda vez que eu falo, dá muito desafio nas redes sociais nossas. Mas é uma realidade. Em geral, os vendedores, quem trabalha na parte de venda de concessionárias, em geral, eles são muito amadores por um monte de questão. Não é por falta de treinamento. O concessionário tem muito treinamento. Mas, em geral, a gestão é muito ruim. Ela não cobra aquilo que foi treinado, não é acompanhado no dia a dia e os vendedores também não têm muito entusiasmo para fazer isso no dia a dia. É só você olhar, selecionar qualquer 10 pessoas que você conhecer e perguntar para ela como foi a experiência que ela teve comprando automóveis. 9 de 10 vai dar experiências horríveis. Por que isso acontece? A maioria dessas concessionárias, elas são de grupos familiares. E essas concessionárias, há um bom tempo, já não dão tanto lucro ou quase nenhum a parte de serviço que consegue manter elas. Então, geralmente, essas famílias têm vários outros negócios. Tem agro, tem fazenda. E aí, esses negócios não são mais os negócios que são principais no portfólio de empresas que, geralmente, essas famílias têm. Então, é deixado para segundo, terceiro nível. E a gente vê claramente que não tem nenhuma preocupação, até porque o próprio contato, o NPS, que é uma ferramenta que mede a qualidade e satisfação dos clientes com relação à venda, ela é quase nunca utilizada. Então, você vê claramente que o objetivo final, que é o cliente, ele nunca é alcançado na concessionária. Então, a frase que eu uso é o seguinte, tendo apoio ou não do governo, facilitando ou não, a verdade é sempre essa. Quando está bom, quando está vendendo muito, é ruim o atendimento nas concessionárias. E quando está ruim, as coisas pioram ainda mais. É, Tiago, complicado, né? Vamos torcer para esse cenário melhorar realmente das concessionárias. E a gente faz isso, né? O que a gente faz aqui é tentar educar justamente a parte comercial, que é o coração do negócio, né, Raíss? Então, em geral, existem muitas horas de treinamento, mas a cobrança e o acompanhamento, que é a coisa mais importante, né, Raíss? Quando você dá treinamento para um funcionário, a parte mais importante não é o treinamento, é o dia seguinte do treinamento, onde a gestão vai acompanhar e sustentar aquilo que foi treinado durante todo o tempo. Ainda assim, a melhor maneira de se aprender é a repetição, Raíssa. É isso aí, o mercado também está sempre mudando, tem que ficar de olho. Tiago, muito obrigada, uma boa semana para você. Para todos nós. Até a próxima. Tchau, tchau. E o turismo está em alta no Brasil, viu? Só nos cinco primeiros meses deste ano, o governo registrou um aumento de 108% de turistas estrangeiros que entraram aqui no país. Segundo o Ministério do Turismo, de janeiro a maio foram quase 3 milhões de estrangeiros. Só em maio, os visitantes deixaram aqui 567 milhões de dólares, o maior volume para o mês desde 1998, há 25 anos. Ao todo, foram mais de 2 bilhões e 700 mil dólares, aproximadamente 13 bilhões de reais injetados pelos nossos visitantes internacionais. Os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina lideram a lista dos desembarques desses turistas. Quanto à nacionalidade, os argentinos foram os campeões de visitas ao Brasil com mais de 1 milhão e 240 mil visitantes. E quando a gente fala em turismo, logo pensamos em que? Artesanato regional, não é isso? Isso porque esses são setores interligados. um e por céu no outro, o artista plástico aproveitou a temporada turística em Cárceres, no Mato Grosso, para vender obras de arte que celebram o Pantanal. Nós estamos aqui na Rua dos Cristais, em Cárceres, na região do Mato Grosso, e vamos conversar agora com um dos principais artistas plásticos da região, o Carlos Viana. Carlos Viana, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Empreendedor. E olha, uma situação muito interessante é que ele transformou a casa dele, o espaço aqui onde ele mora, em uma galeria de arte. Ele tem um empreendedorismo aí na veia e a gente vai conversar aqui com ele. Carlos Viana, explica pra gente por que você transformou aí o seu espaço aí, a sua casa, em um ambiente de negócios. É, isso eu fui, pratiquei as artes plásticas, estudei, fiz faculdade, depois foi uma ideia da minha família, do meu pai, de transformar esse ambiente, que sempre foi um ambiente que a gente cresceu aqui, era uma chácara, e acabou que a gente transformou aqui numa galeria de arte. Com esse evento que a gente tem, o FIP, que é o Festival Internacional de Pesca Esportiva na Água Doce, é o maior do mundo, e sempre eu participei, eu via a necessidade que era o turista, procurava a área, nessa área de artes plásticas como artesanato, eu vi que era um bom negócio, aí eu enfiei a cabeça e comecei a praticar e comecei a envolver muita gente, envolvendo com o SEBRAE, com o Governo do Estado, com a Prefeitura, e acabei desenvolvendo um bom trabalho, graças a Deus está bom, a gente não reclama, porque aqui a nossa cidade é uma cidade turística, e a gente sabe que o turismo aqui é em primeiro lugar. Tá certo, então é um ambiente de negócios, quem chega aqui, o visitante, que vem de outros estados, o que vai encontrar aqui na sua galeria de arte para levar de lembrança daqui do Pantanal? Olha, aqui eu exponho o trabalho de vários, tanto o meu como de vários artistas, e aí a gente praticamente mostra o nosso Pantanal, é o principal de tudo, é o Pantanal, e a cultura que nós temos aqui, que é a viola de coxo, aqueles moinhos antigos, tem muita gente que fabrica coisas de madeira, com coisas que eram do passado, pessoal que morava na região de fronteira, de sítios, a gente trabalha muito com reciclagem, com a própria matéria-prima aqui da natureza, aqui na beira do rio, a gente acha muita matéria-prima aqui, e é essa que é o mais importante que a gente faz, trabalhar com a natureza, com os bichos nossos aqui, que é muito importante, tem muitos bichos, e a gente acaba sendo incentivado pelas cores e pela beleza que a gente vive aqui. Agora, Carlinhos, quem vem aqui, além de comprar, levar um artesanato, também tem a possibilidade de aprender a pintar uma tela, como é que é isso? Isso, essa ideia foi boa, porque a gente percebia que as pessoas chegavam aqui, e eles sempre queriam, né, praticar, tem muita gente que gosta, não é porque quer virar artista, mas gosta de praticar, gosta de esclarecer, e ele fazendo o seu próprio trabalho, com o que ele visa aqui na cidade, ele passa essa visão dele na tela, e ele acaba fazendo, e levando essa tela, vai ficar pro resto da vida pra ele, uma lembrança pro resto da vida que ele fez, isso aí é até emocionante. Entendi, e a sua parceria aí com o Sebrae, o que o Sebrae tem te auxiliado nessa parceria pra que o seu sucesso fosse ainda maior aqui na região do Pantanal? É, o Sebrae, o Sebrae sempre me deu essa igaz, né, nunca deixei de participar com o Sebrae, o Sebrae sempre me convida, eu tenho praticamente toda a minha vida artística junto com o Sebrae, viajei já com o Sebrae, eu já conheço seis países através da minha arte, né, sempre o Sebrae envolvido, né, o Sebrae pra mim, vou falar a verdade, é o meu parceirão, é tudo que eu precisava na minha vida, e acho que na vida de muita gente aqui em casa, né, a gente sabe que o Sebrae aqui ele envolve, ele faz as pessoas envolverem, acaba fazendo com que as pessoas sejam transformadas mesmo aqui, a pessoa simples acaba virando empresário através dos cursos de tudo que o Sebrae desenvolve aqui na cidade. Tá certo, Carlinhos, agora quem quer empreender aí nessa área de artesanato, qual dica o senhor daria? Olha, se você já tem um pouquinho, um sangue na veia pra cultura, pra arte, não desanima, corre atrás, pesquisa, vai atrás de estudo, enfim, é uma natureza que a gente já tem, mas pratica, corre atrás, aqui em casa a gente tá vendo que tá crescendo, não só em casa, como no Brasil e fora, as pessoas gostam muito disso, então não deixa de estar envolvendo, participando de tudo que acontece na cidade, no estado, no Brasil. Tá certo, então é um bom negócio. É um bom negócio, eu acredito que isso aqui cada dia tá melhorando, né, a gente tá cada dia se aperfeiçoando, cada dia se organizando mais e transformando isso num negócio grande, não tá mais aquela coisa de falar que é um trabalho pequeno, é uma lojinha, não, hoje em dia é uma loja, é o meu empreendimento, é o meu comércio, a gente tem isso na cabeça que não é como antes, né, que a gente pensava, não, a gente só vai fazer isso por hobby, não é hobby mais, isso é uma profissão, uma profissão que tá dando certo mesmo. É, é um trabalho admirado. E essa é a edição do Jornal do Empreendedor, vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia, uma ótima semana e até amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau.